Deixa eu te perguntar, você já teve aquele projeto muito legal que você desenvolveu, mas você não podia usar ele como portfólio porque você ia acabar expondo alguns dados dos clientes? De hoje em diante, você não vai ter mais esse problema, tá? Eu vou te mostrar um guia definitivo de como você faz para poder mascarar os dados dentro do seu modelo semântico para você poder usar ele dentro de projetos. Então, vamos lá para a minha tela? Eu tenho aqui uma tabela onde a gente tem aqui uma dimensão de produtos, uma fato vendas, uma dimensão de clientes e uma dimensão de vendedores. A gente tem aqui dentro das nossas dimensões informações como o nome do produto, o nome do cliente, o nome do vendedor e esse tipo de coisa que a gente não poderia mostrar dentro de um portfólio, né? Porque são informações sigilosas, você tem aí um acordo de confidencialidade e mesmo que você não tenha, né? É bom que você tenha a ética suficiente para você não ficar aí compartilhando dados dos seus clientes de forma não autorizada. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer para mascarar esses dados aqui de forma definitiva e você poder usar essa base de dados para você usar dentro do seu portfólio, né? Conectando aí em algum relatório que você quer usar. A gente vai criar algumas máscaras, tá? A gente vai criar algumas máscaras de texto e máscaras de número. E aí, dependendo do contexto, você vai usando uma dessas máscaras para você poder mascarar os seus dados. A primeira que a gente vai criar é uma máscara de texto. E o que a gente vai fazer nessa máscara de texto? Opa! Ombro de torno avançado. A gente vai pegar, substituir todos os caracteres que a gente tem, né? De cada uma das palavras, por asterisco. Ou por qualquer outra coisa que você achar que é melhor. Mas asterisco é um caractere interessante para a gente poder usar aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma função personalizada. A gente vai passar um parâmetro chamado texto. O formato desse valor é do tipo texto também, né? Então, a gente configura dessa forma, falando que isso daqui agora é uma função personalizada. E a gente vai ter aqui o comprimento. Comprimento. Text.length. Aqui do nosso texto, tá? Então, a gente tem um parâmetro que a gente vai calcular qual é o comprimento desse texto. E a gente vai criar uma máscara para ele, né? Onde a gente vai fazer aqui text.repeat. E a gente vai repetir a asterisco a quantidade de vezes que a gente tem esse comprimento. Então, veja que a gente não está nem substituindo valor e nem nada, né? Estou calculando quantos caracteres eu tenho naquela palavra e depois eu estou gerando aqui uma quantidade de caracteres repetidos de asterisco. E eu vou clicar em Done. Vamos chamar ela... Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos chamar ela de fx máscara texto, tá? A gente vai vir aqui no nosso cliente. A gente vai vir aqui no nosso cliente. Dentro de nome. Eu vou criar... Eu vou criar aqui uma etapa a mais. Vou chamar essa etapa aqui a mais de... De máscara. Ah, por aqui não dá, né? Tem que ser por aqui. Vou chamar ela de máscara. E aí a gente vai agora aplicar essa minha função dentro dessa coluna nome, tá? Então, eu vou clicar aqui em máscara. Eu vou digitar o seguinte. Table. Transform Columns. Perdi aqui a nome da minha etapa, né? Table. Transform Columns. As colunas da onde que a gente quer transformar dessa tabela aqui que está na etapa anterior, né? E aí... Aqui eu vou passar o seguinte. Eu vou passar uma lista de listas, tá? Onde cada... A gente vai colocar... Com cada item dessa lista maior, qual é a transformação que a gente quer fazer. Deixa eu já fechar o parênteses aqui do outro lado. Então, a gente vai colocar aqui o seguinte. Pra coluna... Nome. Pra coluna nome. Pra cada... Linha dessa coluna. Pra cada linha dessa coluna. Eu vou chamar a minha fx máscara texto. Fazer dessa forma. E olha só. Ele substituiu, né? Pela quantidade de caracteres. Ele substituiu o nome pela quantidade de caracteres aqui, né? E asteriscos. Legal. Falta aqui mais uma coisinha, né? Ele perdeu o tipo. Então, type text. Legal. Tipo texto. E funcionou certinho. Bom, agora eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pegar aqui o nome da cidade. E eu vou... Quero bagunçar aqui. Eu quero colocar qualquer coisa, tá? Ele vai bagunçar aqui. E colocar caracteres aleatórios aqui. Como sendo o nome da cidade. Então, a gente vai criar mais uma função. fx máscara texto aleatório. E a gente vai escrever o seguinte aqui dentro. Vamos construir aqui uma lógica. Onde a gente vai passar aqui, então, um texto as text. Let. Eu vou calcular o comprimento de novo. Comprimento. Ele vai ser o text.length. Cadê? Text.length. Text.length. Preenchedor automático do M. Que, às vezes, prega umas peças na gente, né? Texto. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar uma lista. Eu vou fazer até o seguinte, ó. Pra ficar mais fácil de você entender o que eu tô fazendo. Eu vou passar o texto aqui, ó. Texto é igual... Paulo. Esse é o texto que eu vou usar. Aí, eu vou gerar uma lista. Que ele vai fazer o seguinte, ó. List.transform. Então, eu vou fazer uma transformação em uma lista. Uma transformação em uma lista. Essa lista, ela vai ser... Vai ser uma lista de números. Que vai do número 1 até o máximo comprimento. Então, 1. Dois pontinhos. Comprimento. O que ele tá fazendo aqui? Ele vai gerar uma lista do número 1 até o comprimento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai gerar uma lista de 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? É isso que ele tá fazendo. Aí, pra cada item dessa lista. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um número aleatório. Number.random. Number.random. Between. 65 a 90. Tá? Eu já explico o que é isso aqui que eu tô fazendo. Deixa eu aumentar a tela pra ficar até melhor pra você ver. Esse random between, ele vai gerar um número inteiro ou quebrado de 65 até 90. Então, ele pode gerar aqui um 67, 69, 70, 27, 79, 45 e coisas do tipo, tá? E como eu preciso de números inteiros, eu vou fazer number, eu vou arredondar. Number.rounddown. Então, ele vai arredondar. Se ele pegar um número quebrado, ele vai arredondar pro número mais próximo, pra baixo. E o que que essa lista, ela tá fazendo pra mim? É isso aqui. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá na minha vírgula, né? Aqui. Tá na minha vírgula. O que que essa lista tá fazendo pra mim? Pra cada item, né, 1, 2, 3, 4, 5, ele tá simplesmente pegando o número aleatório entre 65 e 90 e substituindo esse valor aqui. Só isso que ele tá fazendo. O que que significa 65 a 90? São todas as letras que a gente tem de A a Z, maiúsculos, e esse daqui é o código ASCI dela, tá? Então, eu tô pegando letras aleatórias entre A e Z. E aí, eu vou converter binário, eu vou converter essa minha lista de números, de letras aleatórias pra binário, com list, e eu vou passar a lista aqui. E eu vou, enfim, gerar minha máscara. E a máscara vai ser um text.fromBinary desse binário. E aí eu vou mandar retornar a máscara. Vou dar um OK aqui. E ele gerou aqui, ó, caracteres aleatórios. Eu tenho aqui um comprimento de 5. Ele me gerou uma lista de números aleatórios entre 65 e 90. Cada letra dessa daqui equivale... Cada número desse daqui equivale a uma letra. E aqui eu tô só convertendo ela pra isso daqui. Então, o Q é o primeiro e último item aqui. Vamos ver? É o primeiro e último item aqui, né? Não tá tão parecido, não. Então, é... Ó, mas tem dois Qs aqui, ó. Tem dois Qs aqui. Então, no fim das contas, ele meio que tá fazendo sentido. Mas o que importa é a gente gerar palavras, letras aleatórias aqui pra gente, tá? Então, vamos... Agora que isso aqui funcionou, vou tirar isso daqui. Descomentar aqui. Vou dar um done. Vou vir aqui nos meus clientes. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pra cidade. Então, olha só. Deixa eu abrir o editor passado pra ficar mais fácil aqui da gente ver. Vamos organizar isso daqui pra ficar mais bonito. Aqui assim. Então, a gente tem uma lista onde a gente vai ter vários itens que também são listas dentro dessa lista maior. O segundo item dessa lista vai ser a... Vai ser a cidade. E eu vou usar aqui a FX máscara texto aleatório. E agora, olha só. As minhas cidades, elas estão com textos letras aleatórias, né? Então, a gente tá mascarando. A gente tem um porém aqui. E aí você vai ter que aguardar o próximo vídeo onde a gente tem Fortaleza várias vezes. Poxa, eu queria manter Fortaleza. Eu só não queria falar que é Fortaleza. E aqui ele tá substituindo por coisas aleatórias. O próximo vídeo que você vê a minha cara aqui no YouTube, eu vou mostrar pra você como que a gente faz pra isso virar... pra isso a gente garantir que Fortaleza, o equivalente a Fortaleza vai estar em todos os lugares aqui, tá? Legal. Fizemos essa segunda conversão. A gente tem uma terceira também que a gente pode fazer. Eu vou fazer aqui pro nome dos produtos. Vou fazer pro produto, família e pra grupo, tá bom? Vou criar aqui mais uma função, Blink Query. Vou chamar ela de fxMáscaraTextoParcial. E o que a gente vai fazer aqui nesse MáscaraTextoParcial? Eu vou ter dois parâmetros aqui dessa vez. Eu vou ter o parâmetro texto, sText. E eu tenho também a visibilidade asNumber. Qual que vai ser meu objetivo? Eu quero mascarar somente uma parte do meu texto. Eu não quero mascarar ele inteiro. Então, quando eu estiver vendo aqui o nome Paulo, eu quero mascarar somente 50% do nome Paulo. Eu não quero mascarar o nome Paulo inteiro. Então, vamos fazer isso? Let, vamos comentar isso daqui, então, pra gente poder... mostrar. Então, o texto vai ser Paulo. E a visibilidade vai ser 50%, tá? Vai ser 50%. A gente primeiro vai calcular o comprimento. Comprimento vai ser a mesma coisa de sempre que a gente está fazendo aqui. aí a gente vai calcular o quanto que a gente vai ter de texto visível, tá? A gente vai fazer assim. De novo, eu vou fazer uma... Vou fazer um arredondamento. Number.roundup. Só que aí eu vou fazer o arredondamento pra cima dessa vez. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu comprimento e vou multiplicar pela minha visibilidade e dividir por 100, né? Porque a gente precisa ter isso em formato de porcentagem. E a gente vai ter mais uma variável aqui chamada máscara parcial. E essa máscara parcial, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente pode ter... Colocar qualquer coisa aqui em visibilidade, pra gente evitar erros, eu vou fazer assim. Eu vou tentar... Try. Vou tentar fazer um repeat, né? Um text repeat, igual a gente fez lá na primeira função. Eu vou repetir o asterisco somente por uma quantidade que é equivalente ao comprimento menos a porção visível. Então eu calculei aqui quanto que eu tenho de visibilidade. Eu quero pegar o comprimento, desconsiderar essa visibilidade e converter pra asterisco. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aí eu vou concatenar isso daqui com o final do meu texto. E aí eu vou concatenar com o final do meu texto. Então eu vou pegar aqui o texto, né? O final do texto. Vou passar meu texto aqui. E quanto do final eu quero falar somente o que é visível. Então aqui eu tô passando meu texto. E quanto que eu quero trazer do meu text end. Aí eu mesclo o final com o começo. E ele vai funcionar, né? Mas aí... Se por acaso isso aqui que eu tô tentando fazer der erro, eu quero que ele simplesmente faça um text ponto... text ponto repeat. de asterisco pro comprimento todo. Basicamente é, se der erro, você mascara tudo. É isso que eu tô pedindo pra ele fazer aqui. E a gente vai pedir pra ele retornar a máscara parcial. E vamos ver se vai funcionar. Doni. Ó, ele mascarou 50%. Se eu pedir pra ele mascarar aqui agora 80%. Ele mascarou. Opa, calma aí que tem. Na verdade, é a visibilidade, né? Eu quero deixar ele 20% visível só. Aí ele deixou só um pouquinho visível. Agora eu quero deixar ele 90% visível. Aí ele deixou. Arredondou pra cima, né? Acabou deixando ele todo visível. Então, você tem que tomar cuidado aqui com essas suas porcentagens. Se quer deixar 90% visível, não faz muito sentido, pra falar a verdade, né? Vou deixar 30% visível. Porque aí ele deixa aqui só um pouquinho. Maravilha. Ele tá funcionando. Vamos descomentar aqui. Apagar essas duas variáveis aqui, né? Que foram usadas só pra teste. Vou vir aqui na minha Team Produtos. Vamos criar aqui uma etapa chamada... Vamos fazer direto na Editora Avançada. Vamos criar uma etapa aqui chamada Máscara. E aqui em Máscara, eu vou fazer um Table.TransformColumns. A tabela que eu quero transformar é essa daqui. Deixa ele aqui. Aí eu vou gerar minha lista. Eu vou colocar três itens aqui dentro dessa lista. O primeiro item, deixa eu lembrar o nome da coluna, é produto, família e grupo. Beleza. Então, a gente vai pegar aqui o produto. E eu vou usar aqui a nossa fx. It, né? fx, Máscara, Texto Parcial. Eu vou passar o próprio texto. E eu vou falar que eu quero deixar a visibilidade de 20%. E eu vou fazer a mesma coisa... E eu vou fazer a mesma coisa... Para a família. E a mesma coisa... Para o grupo. Esqueci aqui de um ponto importante, né? Que é o tipo Type Text. Mesma coisa aqui para os outros. Type Text, Type Text. E eu vou pedir para ele retornar a máscara. E olha só. Ele trouxe 20% do produto, família e grupo. 20% é pouco, né? Deixa eu colocar 40%. 40%? Aí. Apareceu um pouquinho melhor aí. Então, a gente tem aqui uma máscara, né? Ocultando somente uma parte dos nossos valores. Legal? Bom, agora que a gente já mascarou os valores, a gente pode mascarar também os números. Então, eu vou vir aqui na minha tabela de vendas. E eu vou duplicar essa vendas aqui. Só para a gente... Cadê? Duplicar a coluna. Chamar ela de venda bruta 1. Eu vou duplicar ela de novo. Chamar ela de venda bruta 2. Tá? Só para a gente ir comparando os valores aqui. Venda bruta, venda bruta 2. Pena que ele não ficou na ordem, né? Mas tudo bem. Como o nosso objetivo aqui é mostrar a máscara, não importa aqui as etapas que a gente está colocando antes. Então, eu temos aqui venda bruta, venda bruta 1, venda bruta 2. A primeira máscara de número que a gente vai colocar vai ser uma multiplicação que ele vai fazer esse valor aqui de um range menor até um range maior. Então, vamos colocar aqui mais uma função, fx, máscara, número. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter três parâmetros aqui nesse caso. A gente vai ter o valor, o range mínimo e o range máximo. Let's... Vamos calcular qual que é esse fator. O fator vai ser um número aleatório, um number random between. Eu quero um número aleatório entre o mínimo e o máximo. Ok? Número aleatório entre o mínimo e o máximo. E eu vou dividir por 100. Para a gente poder calcular uma porcentagem. Aí a gente vai criar a nossa máscara. Eu também vou fazer um arredondamento, né? Só para a gente não ficar colocando casas decimais sem necessidade. Ainda mais que isso aqui é para mascarar. A menos que você queira ter números decimais, né? Mas vamos usar aqui um roundup, onde eu vou fazer a multiplicação do nosso valor pelo fator. E aí a gente manda retornar a máscara. Ok. Temos aqui a nossa máscara. Vamos vir aqui na nossa fato vendas. Eu vou criar mais uma etapa. Vou aproveitar a etapa que eu já tenho lá da minha clientes. Fica mais bonito, né? Mais rápido também. A gente não precisa ficar sempre digitando tudo. Então... Colocar uma vírgula aqui no fim. Eu vou colocar aqui a minha... O meu copy call. Minha máscara, então, vai ser essa tabela aqui do... Vou pegar essa reordered columns. Por enquanto eu tenho uma só, né? Eu vou pegar aqui o meu... Minha coluna venda bruta 1. Venda bruta 1. A gente vai usar fx número. E o meu range vai ser de... 80 a 120. Então, ele vai multiplicar a minha venda bruta por um... Vai multiplicar o valor da minha venda bruta 1 por alguma coisa entre 80 e 120%. Então, esse número pode ficar 80% do próprio número ou 120% do próprio número, tá? Que aqui, como é um valor do tipo... Tipo moeda... A gente vai colocar aqui currency.type. E mandar retornar a máscara, né? Mandar retornar a máscara. Vamos olhar. Minha venda bruta, ela deu uma modificada, tá? Lembrando que minha venda líquida talvez fosse a venda bruta menos o desconto. Então, essas colunas, depois, elas precisariam ser recalculadas, né? Mas elas vão ser recalculadas em cima do valor máscara. Legal. A gente tem uma questão aqui, tá? Esse valor, ele não é travado. Se eu mandar atualizar aqui, esse valor vai mudar, tá? Mas a ideia é que você dê uma carga e depois você faça o seu portfólio. Você não vai ficar atualizando isso daqui o tempo todo. Legal. Agora, então, a gente tem esse nosso venda bruta 1, só pra gente comparar. E o nosso venda bruta 2, a gente vai pegar esse número aqui e vai deixar ele meio arredondado. A gente vai arredondar ele aqui pra ele ficar também próximo, né? Proporcionalmente próximo, mas arredondado. Então, a gente vai abrir mais uma consulta vazia. Vou chamar ela de fx máscara número arredondado. Vamos criar aqui os parâmetros. A gente vai usar dois parâmetros, um valor e um intervalo. Intervalo, vocês já vão entender mais ou menos como é que ele funciona. Aqui em Leth, a gente vai pegar o valor arredondado. Arredondado. A gente vai fazer um arredondamento, o round down, do valor dividido pelo intervalo. E depois, a gente vai multiplicar ele pelo próprio intervalo. Aí, o seguinte. Pra que isso funcione direitinho, a minha máscara, eu vou falar o seguinte. Se por acaso o meu valor for menor do que o intervalo, eu quero que ele traga somente o intervalo. Então, then, intervalo. Else, ele traz o valor arredondado, que é o da variável lá de cima. Vamos pedir pra ele retornar a máscara. Vocês vão entender agora, quando eu colocar ela aqui na FT vendas, como que ela vai funcionar. Vamos abrir aqui o editor avançado. A gente vai fazer o arredondamento do Venda Bruta 2. Arredondado. A gente vai arredondar ele em milhares, tá? Então, eu tenho o próprio valor. E o meu intervalo é em milhares. Então, ele vai meio que arredondar cada mil. Vamos colocar aqui. Olha só. Então, o que era dois mil e pouquinho, ele arredondou pra dois mil. O que era oitocentos e sessenta, como ele é menor do que o intervalo, ele arredondou pra mil. Cinquenta mil continuou, a mesma coisa. Duzentos e cinquenta e cinco, ele foi pra mil. Oitenta e seis mil e uns quebradinhos, ele foi pra oitenta e seis mil. Duzentos e quarenta e seis mil e alguma coisa, ele foi pra duzentos e quarenta e seis mil. Então, ele foi arredondando pro milhar mais próximo disso daqui, né? Basicamente, é isso que ele tá fazendo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o mascaramento dos nossos dados, né? E, de preferência, sempre mascarando o texto nas nossas dimensões, porque a gente tem uma quantidade de linhas muito menor. E se, por acaso, a gente tiver valores pra poder fazer a mascarar, pra poder mascarar dentro da FVendas, a gente tem que tentar mascarar aqui, né? A menor quantidade de colunas possível e tirar o que a gente não for usar. Porque isso daqui, querendo ou não, ela acaba consumindo um pouco de recursos na hora que você for atualizar. O objetivo é que isso daqui atualize uma vez só e você use essa base pra você poder desenvolver o seu portfólio, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado. Você consegue encontrar muito mais disso daqui dentro do meu curso de Power Query, que você consegue acessar ele aqui pelo link que a gente tem na descrição, dentro da Store, dentro da nossa formação de análise de dados. Na próxima aula que eu vou apresentar aqui pra vocês no YouTube, eu vou trazer um desafio um pouquinho diferente, tá? Onde a gente vai pegar aqui os nossos produtos, a gente vai fazer o mascaramento de informações que elas repetem ao longo das linhas. Então, por exemplo, aqui dentro da nossa família, a gente tem família 2, ele vai virar alguma coisa, um caractere, alguma coisa bagunçada, assim, e eu vou substituir família 2 por essa alguma coisa bagunçada em todos os lugares pra gente poder manter os agrupamentos, tá? Então, se eu fosse você, eu não perdia e a gente se vê por lá. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti